Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorense. E aí, Mar, quinta-feira, dia do nosso podcast aí, bombando, até brincando aqui, né, faz tempo que o Cadu não vinha, tivemos um excelente mês de novembro aí para a Bolsa, ninguém é melhor que ele aí para ajudar a gente não só a entender novembro, mas já pensar em dezembro, até a gente já tem usado bastante podcast para falar de 24, né, até o Mansueto veio aqui no último e estava falando com a gente sobre, então vamos ver já para o ano que vem o que reserva nosso querido Bovespa. Sim, sim, e a gente aproveita, né, que o Cadu está aqui no Brasil, ele normalmente está em Nova Iorque, já participou da live das carteiras recomendadas ontem, então a gente garantiu a presença dele aqui no Radar. Bem-vindo, Cadu. Oi, Marcelo, Gerson, tudo bom? Obrigado, é um prazer estar aqui, sempre que eu estiver no Brasil pode se aproveitar, pode se aproveitar de mim, estou à disposição. E principalmente como o Gerson falou, né, nesses momentos aí de alta da Bolsa, o que o nosso público mais quer é saber o que está acontecendo, né? Então, alta da Bolsa é comigo mesmo. Então, vamos lá. Para começar, eu queria, né, até a gente começou o episódio com o Mansueto da mesma forma, eu acho legal, assim, para já dar aquela pergunta do start. Qual foi, né, em 2023 ali, qual empresa ou qual setor você acha que foi o destaque aí? Ah, legal. Ah, eu acho que esse ano o grande destaque da Bolsa, tiveram várias empresas que tiveram performances muito boas, né, que subiram 90%, 100%, mas o que mais me chama a atenção são as empresas de porte grande, né, com market cap grande, muito líquidas, subirem, como a Petrobras, por exemplo, que subiu 80% no ano. Eu acho que esse talvez seja o grande destaque, eu acho que a grande diferença entre quem performou bem e quem performou não tão bem nesse ano de 2023 era quem estava mais posicionado em Petrobras ou menos posicionado em Petrobras, pelo peso que ela tem no índice. Então, eu diria, assim, que talvez sem sombra de dúvida, esse foi o grande destaque da Bolsa em 2023. Não só ela, aí se a gente olhar como performances também muito fortes, mas não tão fortes, eu destacaria a Banco do Brasil, também um papel super líquido, todo mundo conhece. Curiosamente, duas empresas estatais em primeiro ano de governo. Então, talvez aquele medo no início do ano de como é que esse governo vai ser, e as empresas estatais, como é que elas vão ser tratadas. A verdade é que elas foram bem tratadas e performaram muito bem. E negociam, depois a gente pode falar um pouco sobre valuation e tal, negociam múltiplos baratos. Aí eu destacaria a Mercado Livre, que negocia no Brasil via ADR, acho que foi uma boa performance também. Um setor que não performou, então, os 60% de Mercado Livre. A Cirela também é uma interessante, outra empresa que muita gente falou, com juros altos, dificilmente as empresas de real estate vão performar bem. A Cirela performou super bem, subiu 60% no ano. Ela até, surpreendentemente, até eu pensando, se perguntasse para mim no início do ano, com juros nesse patamar, se uma empresa que faz construção civil para alta renda, quer dizer, não está protegida pelo programa Minha Casa Minha Vida, ia performar como performou, não só a ação, mas as vendas mesmo. Você viu a dinâmica de venda deles. Eu teria dito, esquece, não vai, e foi. E foi performance muito boa, muito a Cirela mesmo, performando muito bem. Um outro que eu acho curioso chamar a atenção, que nunca ninguém fala sobre esses setores, e aí eu acho até que, pô, coitado, pela primeira vez eles foram bem, então vamos, pela primeira vez muito tempo, vamos chamar a atenção aqui. O setor de telecom, esse ano, está 40% para cima, Vivitin. Que é assim, são empresas que são percebidas como defensivas, em setores que crescem pouco. Dividendo. Mas eu acho que tem essa dinâmica do dividendo forte, que atraiu muitos investidores. E eu acho que as empresas de telecom, tanto o Vivo quanto o Tim, estão passando por um momento operacional único. E eu, não sei se eu já comentei aqui, mas eu sou, originalmente, analista de telecom. Eu comecei minha carreira cobrindo telecom, cobrindo desde a privatização. E eu diria, sem medo de errar, que poucas vezes eu vi um momento operacional tão positivo quanto as empresas estão tendo depois da compra da Oi. Isso veio depois que o setor se consolidou. Elas passaram a ter uma possibilidade ou a capacidade de aumentar preço e recuperar a inflação passada como elas não tinham antes. E isso se refletiu no resultado e na performance das ações. Então, é um setor improvável que tenha uma performance desse tipo e teve o 40% para cima esse ano. E no exterior, você falou de mercado livre. Tem alguma destaque? A gente ouviu falar bastante das empresas ligadas à inteligência artificial, NVIDIA. Tem que ter um fato curioso. Mesmo num ano que, igual, fazendo a próxima com o Cirela aqui, no ano de Fed Funds de 5, o TEC ainda foi o destaque também. E a história que, não, os juros altos, o growth vai voltar a ter o value e tal. A gente olha a performance do NASA, 30% para cima. Incrível. Eu acho que, justamente, o destaque é esse. As empresas de tecnologia, de novo, tiveram um ano muito bom, apesar dos juros altos. Isso é uma coisa que eu... Bom, primeiro, a inteligência artificial. Acho que tem toda a revolução que a inteligência artificial se propõe a trazer. E eu acho que essas empresas que estão mais diretamente expostas à inteligência artificial acabaram se beneficiando naturalmente. Mas, de uma maneira geral, mesmo as outras, as outras big techs que performaram bem e aí fazendo, de novo, um paralelo com o mercado livre, o que a gente vê é que essas empresas que são as vencedoras nos seus mercados, elas, como continuam ganhando mercado, apesar das dificuldades, é a mesma coisa em varejo. Você vai olhar as empresas de e-commerce na América Latina. Eles não foram bem, mas o mercado livre foi. Porque essa é que está ganhando mercado, essa que está mais bem posicionada, está operando melhor. Eu acho que é similar ao que acontece nos Estados Unidos. O mercado premiou praticamente o primeiro lugar ali. É, o primeiro lugar é aquele winner. Ele takes all. É, não sei se takes all, but takes most, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Então, acho que é. Acho que é um pouco por aí. E, Cadu, aproveitando o gancho, a gente falou bastante de Petro, e acho que, do outro lado, quem dragou boa parte da performance foi a Vale. Apesar de estar se recuperando bem agora, em novembro, em vários momentos ali, segurou bem o índice, são 15% quase do Ibovespa, se eu não me engano. O que está de view aí para a Vale? Acho que a gente está soltou um relatório recente sobre, né? Então, Vale, total, sem toda razão, Vale foi uma das... Aquela que se você tinha Petrobras e não tinha Vale, era o combo perfeito, né? E foi, durante boa parte do ano, o combo perfeito. Eu acho que Vale... Aí tem várias questões. Tem as questões do que está acontecendo com o principal mercado da Vale, a China, né? E o desafio de crescimento do mercado chinês, os problemas que a gente está vendo no setor de construção civil na China, que é, no fundo, quem consome minério de ferro da Vale. Então, eu acho que teve um... Tem ainda, teve e tenho ainda um medo muito grande do investidor, do tipo, eu não vou comprar empresas de minério de ferro quando o principal comprador, a China, está passando por essas dificuldades todas. Então, eu acho que a gente viu muito investidor estrangeiro relevante, grande, desfazendo posições em Vale, apesar do valuation parecer razoavelmente atrativo, porque ele não acredita em China. Ele não acredita em China, consequentemente, ele vende posição em Vale. Além disso, a Vale teve problemas de produção no início do ano, né? Que eu acho que também pesaram na performance do papel. Mais recentemente, o que a gente tem observado? A gente colocou no Tencim, em Vale, tem três meses atrás. Foi um dos primeiros que se arriscou a botar o pezinho na água fria, né? E a nossa visão é, se a gente olhar como está o mercado de minério de ferro hoje, talvez a China tenha problemas no futuro, mas se a gente olhar hoje o mercado, é um mercado muito apertado, porque a Vale mesmo teve problema de produção, investimento em minas novas são raros. Então, você começa a ter uma oferta muito limitada. E isso fez com que o preço do minério estivesse nos patamares que a gente está vendo hoje, 130 dólares por tonelada. Quando, se a gente fosse voltar no início do ano, todo mundo ia apostar abaixo de 100. Sim. Então, com o preço do minério nesse nível, a produção de Vale, ok. Não teve nenhuma nova surpresa negativa. Eles até fizeram o Investor Day ontem em Nova York, em Londres, e os highlights são a produção que eles estão esperando, está muito em linha com o que a gente já vinha projetando. Então, não teve nenhuma, não vou fazer, parece que está tudo em linha. Com o preço nesse patamar, os resultados da Vale, que no terceiro e três já foram razoavelmente bons, vão ser ainda melhores no quarto e no início do ano que vem. Então, a gente acha que ela está oferecendo, e aí como sofreu muito, está oferecendo uma oportunidade de você ter uma posição maior numa empresa que tem uma dinâmica de resultados muito positiva para os próximos trimestres. Eu queria entender, Cadu, a gente falou aí dessa retomada da Bolsa, puxei até o fechamento de terça-feira, dia 5, e Bovespa sobe quase 16% neste ano, sendo que somente em novembro a valorização foi de 12,5%. O que levou essa arrancada aí no penúltimo mês do ano? Então, eu queria dizer que foram os nossos belos olhos, mas não foram. O que fez o grande rali de novembro foi a redução do risco do juro longo nos Estados Unidos. O juro longo chegou a subir e bater em torno de 5% lá no meio para o final de outubro, e de lá para cá ele fechou bastante, na virada do mês estava em 4,30%, que é um fechamento grande para o juro longo. Então, no fundo, o que ele significa? O juro longo está menor, o apetite e arrisco aumenta, o apetite e arrisco aumentando as pessoas procuram mercados emergentes, quando vão procurar mercados emergentes, aí a gente está legal, comparado com outros emergentes, a gente está limpinho, a gente está arrumadinho. Então, acho que a gente acabou atraindo muito o interesse de investidor estrangeiro em novembro nessa busca por mais risco. Além disso, o Bovespa tinha sofrido uma queda grande no mês anterior, em outubro, então, os valuations da bolsa estavam bem baratos. A gente até, quando escreveu o Tencim de outubro para novembro, a gente falava isso, a gente falava assim, olha, está tudo meio ruim, o juro está muito alto nos Estados Unidos, a gente aqui tem uma discussão de meta fiscal que a gente não gosta muito. Por outro lado, barato está, e a gente falava isso lá. Então, barato, na hora que muda esse humor, essa percepção de risco fica um pouco melhor, o pessoal veio o que veio, e aí a gente pode até falar um pouco de fluxo estrangeiro, que foi bem forte. Então, acho que foi 22 bi, se não me engano, de entrada, o maior fluxo de novembro que a gente se lembra. E, pô, você está lá em Nova York, o que você tem, a turma tem mais, porque a gente olha estatisticamente, tem mais bolso para vir, ainda está sublocado, mas a turma tem ficado mais animada, talvez, ano que vem, dá para pensar com esses juros caindo, tomar mais risco de emergente? Ah, eu acho que sim. A gente viu, no ano, a gente está, a entrada líquida de recursos no ano é um pouco mais de 20, quase 30, não chega a 30. Então, na verdade, foi quase tudo agora, nesse último mês. Então, eu acho que tem espaço para muito mais entrada. A gente teve, esse mês de novembro, foi, obviamente, o mês mais forte desse ano. No ano passado, em 2022, a gente teve no início do ano, janeiro, fevereiro, março, que foi na época, acho que tinha uma expectativa muito grande de crescimento de economia, e acho que os cenários eram mais róseos. Naquela época, a gente teve três meses seguidos de 20 bilhões de reais por mês de entrada. O total de entrada de fluxo estrangeiro em 2022 foi de 100 bilhões de reais. A Bolsa só não foi melhor porque teve uma saída gigante dos fundos locais para renda fixa. Então, o estrangeiro comprava e os fundos de ações locais vendiam para irem para a renda fixa. Então, mas foi muito forte. Eu não vejo por que, num cenário de risco, um cenário mais propenso a risco mundial, não vejo por que o Brasil não pode continuar recebendo recursos. A gente, a alocação de mercados emergentes para o Brasil hoje é um pouco abaixo de 7%, que até não é baixo, mas a gente pode ser muito maior. E, de novo, o Brasil, quando a gente vai relativizando os emergentes, a gente está bem. Até na conversa, né, Gerson, na semana passada com o Mansueto, ele falou que entre os emergentes ali, os que estão mais bem vistos é Brasil e México, mas a Bolsa Mexicana perto da Brasileira é muito menor. Não só ela é muito menor, é verdade, ela é mais cara. A Bolsa Mexicana, o PI, o preço-lucro da Bolsa Mexicana, está perto de 16 vezes. A nossa, mesmo depois do rali de novembro, está 10. 10 tirando Petrobras e Vale, porque se eu botar Petrobras e Vale, vai para 8. Então, a gente é bem mais barato que o México e outros emergentes, Índia, por exemplo, que é uma emergente que concorre com a gente, Índia é super caro. Então, os investidores gostam, mas está caro. E aí, se a gente pega aquele grupo ali de China, Taiwan, Hong Kong, que é o grosso do índice emergente, são esses três países. Eles estão todos envolvidos no mesmo, é o mesmo risco político e tal, que já é 60% do índice. Então, o investidor está olhando e falou assim, será que eu quero ter mais desse risco de China, Taiwan, Hong Kong, ou melhor ter um pouquinho mais de risco América Latina, que a gente tem os nossos problemas, mas são outros tipos de problemas. Eu acho que a gente está vendo isso, a gente está vendo uma alocação para México mais forte, para Brasil mais forte. Eu acho que o México tem toda a questão do near shoring, que é super relevante e acho que realmente pode ajudar bastante o México a ir para um outro patamar. Eu acho que a gente no Brasil tem algumas grandes oportunidades. Aí, olhando, a gente perde oportunidades com uma facilidade incrível. Mas pensando assim, big picture, a gente tem energia, muita energia e limpa. A gente tem uma balança comercial fortíssima, acho que o Monsueto deve ter falado sobre isso aqui na semana passada. A gente está batendo recorde de superávit de balança comercial. A nossa inflação, tudo bem, não está na meta, mas está controlada, está ok. Nossa questão hoje, eu diria que a questão central que faz essas oscilações de percepção de risco é a questão fiscal. Essa é a grande questão. Que até tem um governo, o presidente vai gastar, o ministro das Finanças segura um pouco, não é uma gastança absoluta, é algum controle. Mas, enfim, é aí que está o risco, eu acho. Cadu, um ponto que eu queria explorar, óbvio que acho que é muito cedo para falar disso, mas o banco é conhecido por isso, na parte de IPOs, etc. A gente sempre escuta que tem uma fila enorme aqui de excelentes empresas no Brasil esperando o mercado abrir. Mas também é bem verdade que a última janela deixou algum trauma aí de preços. Que já dá para pensar, a gente até viu uma pequena onda de follow-on esse ano, que o mercado abriu um pouco a janela. O ano que vem dá para pensar, Marcelico, próxima de um dígito, o fiscal, como a gente comentou, meio arrumado. Lá fora, sei lá, 100 bips de corte no FedFan, dá para pensar em uma nova janela de IPOs aqui no Brasil? Eu acho que sem dúvida. Primeiro, eu acho que a gente tem boas empresas na fila para fazer IPO. É óbvio que no processo de muitas empresas abriu no capital, tem muitas boas, tem outras não tão boas, sempre tem. A gente pegou com outras janelas que foram assim. Mas eu acho que tem muitas empresas boas na fila para abrir capital. Eu acho que a gente tendo uma combinação de redução de juros no Brasil, como você mencionou, a Selic indo para, não sei, 9,5, alguma coisa assim no final do ano, abaixo de dois dígitos. E o que vai ajudar a Bolsa, certamente. E uma propensão a risco maior com queda de juros nos Estados Unidos, acho que a gente certamente vai ter. Normalmente são os caras que ancoram boa parte desse IPO. Os IPOs de grande porte são, normalmente, ancorados e os estrangeiros participam mais. Os IPOs de porte menor são mais locais. Os estouros locais por causa de liquidez. Mas sim, mas eu acho que a gente tem tudo para ter uma retomada. Não diria que no frenesi de 2021, não no curto prazo, pelo menos, mas eu acho que a gente tem tudo para ter uma retomada nos IPOs, nos follow-on. E as empresas precisam de dinheiro, precisam de alternativas de captação. Para empresas que estão crescendo rápido, é muito ruim ter um mercado fechado como a gente teve nos últimos dois anos. Sim. E, Cadu, eu queria entender um pouco mais, foi o tema do ano aí, a gente falando de quando ia cortar juros, quando que ia começar, Estados Unidos vai ficar higher for longer, por quanto tempo, a gente tem a reunião do Copom na semana que vem, já está praticamente dado que vai ser um corte de 0,50, tem o FOMC também, e o mercado está falando da queda nos Estados Unidos a partir de abril do ano que vem. Queria entender com você como você está vendo esse cenário de queda de juros aqui no Brasil? Como que isso pode impactar aqui o mercado de ações? O impacto é grande. Eu acho que a gente tem vários impactos. Eu acho que o primeiro impacto é em fluxo mesmo. Então, à medida que os juros caem, a gente deve ter uma volta, alguma migração de volta de fundos de renda fixa, imobiliários e outros para ações. Só para vocês terem uma ideia, hoje a alocação dos fundos, quando a gente olha fundos mútuos, de uma maneira geral, inclusive incluindo fundações e tudo, a gente tem uma alocação para equity que está em torno de 10%, que é baixa, muito baixa. Então, acho que tem o juro caindo, a gente deve voltar. Os investidores, é natural, a gente mesmo, pensando nos nossos investimentos pessoais, se os juros começam a cair muito, a gente fala, vou diversificar, botar um pouquinho em bolsa que pode render um pouco mais. Então, eu acho que a gente deve ver esse movimento acontecendo. E eu acho que o juro lá fora, a mesma coisa, a gente deve ajudar o juro longo. Porque aqui tem outra questão, na hora que os juros começam a cair, o juro longo fecha um pouco, quando a gente faz a avaliação das empresas, no fundo, são fluxos de caixa longos que a gente traz valor presente. Na hora que o nosso custo, o juro de longo prazo, que é onde a gente usa para descontar essa curva, ele cai, o valor que chega hoje é maior do que o que tinha antes. Então, até você perguntar quanto é que vai ser, eu sei que a gente vai chegar lá, quanto é que vai ser o Ibovespa para o ano que vem e tal, eu posso te dar vários números dependendo do que eu usar de juro, do juro longo. O cenário. Que cenário que eu posso, até eu tenho um cenário básico, o pessoal não quer dizer que eu fico com muito cenário, mas eu acho que é isso. Então, acho que na hora que o juro cai, o curto prazo, a gente tem esse fluxo voltando e no longo prazo, o valor das empresas aumenta e aí naturalmente você cria um interesse maior por ações. E aí, acho que, Ricardo, nessa linha também, a gente viu um ano exuberante também para a parte dos imobiliários, e acho que talvez ano que vem com a Selic caindo, até nas nossas carteiras recomendadas ali na parte automática que a gente tem, o maior inflow do ano foi para a parte de FI. Então, acho que esse Selic mais baixo também deveria ajudar bem esse mercado ano que vem. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o mercado imobiliário, inclusive é um dos setores que tendem a se beneficiar. Quando a gente tem, até olhando não só os fundos imobiliários, mas as mesmas ações das construtoras, elas tendem a performar bem em cenários de juros mais baixos. Normalmente, construtoras, varejos, são setores que performam bem em cenários de juros mais baixos. Shoppings, né? Shoppings. Para 2024, você falou ali o valuation em 10 vezes, tirando Petro e Vale, esse cenário de fluxo estrangeiro continuar, corte de juros. Então, eu vou fazer a pergunta, qual o cenário aí para o Ibovespa para o ano que vem e quais setores e ações vocês enxergam com maior potencial? A gente tem um cenário, eu diria que é o cenário que eu acho que hoje tem uma chance maior de materializar, que é um cenário em que a gente tem um juro real aqui no Brasil mais perto de 4,5%. É um crescimento de PIB em torno de 1,5%, 2%. Eu acho que em um cenário como esse, o nosso alvo para o Ibovespa, o alvo para o preço-lucro ia para umas 11 vezes e meia, que daria mais ou menos 145 mil pontos. Então, vai dar aí mais uns 15%, um pouco mais de 15% de alta de onde a gente está hoje. Num cenário que eu acho que é absolutamente factível, não tem nenhuma assumption, hercúlea, eu estou simplesmente assumindo mais ou menos o PIB que a gente deve estar entregando ano que vem e um juro longo que tudo bem, tem que fechar, mas ele não é, se a gente pegar o juro real de 4,5%, que é o que esse cenário incluiria, ele não é, por exemplo, muito diferente do juro longo, médio do governo passado. O governo passado operou na média com juros reais de 4,5%. Então, eu acho que ele é perfeitamente factível sem você precisar esperar grandes, grandes revoluções, entende? Agora, se a gente pegar um cenário que eu trabalho com juros reais de 4%, por exemplo, com o PIB crescendo 2%, aí eu vou para 160 mil pontos, aí começa a ficar, mas aí eu já acho que a gente está começando a, não é para o pessoal ficar animado demais, não é que é impossível, mas já é um cenário mais difícil, assim, a gente não vê, é mais otimista, o juro real a 4%, há um debate, até, uma sujeita melhor do que eu para falar sobre isso, mas há um debate na academia sobre qual é o juro real neutro do Brasil na atual conjuntura de finanças públicas, por exemplo, e de crescimento. E aí é o debate, é um debate que, enfim, que eu sou, eu não sou nem capaz de entrar nos detalhes, mas o fato é, hoje, muita gente acredita que o 4,5% parece razoável, tem gente que vai defender um pouco menos, tem gente que vai defender um pouco mais, mas se a gente for na direção de 4%, aí pode ser, pode ser bem interessante. E Cadu, um ponto também que você, eu sei que vocês conversam bastante com essa turma, a gente tem visto o investidor institucional, vendendo o Brasil há muito tempo, desde que você comentou aí, você percebe até nesse, em novembro também, que vendeu de novo, você acha que esse movimento deve retomar com as pessoas físicas, talvez voltando a aplicar nos fundos e etc., ou eventualmente dá para, porque a gente sabe que esse movimento demora um pouco mais, a pessoa visca até perceber que a Selic está lá próximo de nove, começar a procurar fias, vão demorar um pouco mais. Esse investidor institucional está um pouco menos pessimista, talvez para voltar, alocar em bolsa, que você tem conversado com a turma? Eu acho que sim, eu acho que estão ficando mais animados, eu acho que o próprio fluxo de investidor estrangeiro faz o pessoal falar, pô, peraí, o que eu tomi sim aqui, que o pessoal está vendo, o que o pessoal está vendo. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente está vendo um cenário, tendo um cenário, eu acho que mais até do que os níveis dos juros e tudo, é um cenário mais estável, quanto mais estável, menos incerto o cenário for, mais fácil é para o gestor fazer a decisão de alocar em ações. E eu acho que esse cenário nos Estados Unidos é estabilizando, mesmo que seja no juro longo atual, mesmo que não caia mais muito, mas com perspectiva de corte na taxa de juros de curto prazo. Se você trocar o storytelling de quanto vai subir para quanto vai cortar, já melhora muito o ânimo. Já melhora muito o ânimo, eu acho, eu acho. E mesmo, e se a gente voltar um pouquinho, um mês, dois meses atrás aqui no Brasil, na verdade, quando eu lembro, quando eu escrevi o Tencim, de outubro para novembro, a discussão era se a Selic ia realmente cair abaixo de dois dígitos, lembra? A pessoa fala, aí acho que não vai dar, acho que vai ter que ficar acima de dez. Já vai desacelerar e mais para vinte e cinco. Exatamente. Então já estava essa, já começou, agora não, agora já voltou, não, a pessoa já estava começando, será que não dá para acelerar outra vez? Vamos para os nove, oito e meio, já voltou. Então, essa mudança de humor deve trazer mais interesse. Foi curioso, outubro foi um mês péssimo e novembro foi um mês excelente. Excelente. Uma aval muito alta e um curto espaço de tempo. Muito. Eu queria voltar um pouco, Ado, em algumas ações específicas, assim, né? Sei, o pessoal gosta de ouvir, assim, tua análise de cada papel. Minha pergunta foi sobre os destaques em 2023, mas aí eu puxei ontem ali as valorizações acumuladas no ano e vi três papéis ali em destaque, IRB, Ultrapar e Dux. O que aconteceu aí? Então, os três são papéis de turnaround, de virada. Eles vêm de bases muito baixas. Eu acho que isso é um pouco do que a gente vê na performance, como eles estão melhorando na margem e vindo de os valores dos equates são muito amassados. Aí você tem uma performance muito forte. E também tem um pouco de aqueles papéis que com cenário um pouco melhor dão aquela respirada. Eu acho que é um pouco o caso, pelo menos dois dos três. Eu diria que dos três, assim, o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto é o Ultra. O que eu acho que o Ultra não é só, é o movimento de turnaround também, quer dizer, o movimento de virada, mas ela nunca teve muito mal, ela teve só operando um pouco pior. Teve troca de gestão e o novo management, eu acho que é responsável por boa parte do que a gente está vendo de melhoria nos resultados, mas teve uma melhora grande também no setor de distribuição de combustíveis. O setor mudou de patamar, assim, esse ano com a nova política de Petrobras e tudo. Então, a gente viu margens melhorando substancialmente e aí não é só o Ultra. O Ultra melhorou, o Raizen melhorou, o Vibra melhorou, o Vibra também performa bem, é que o Ultra vinha de uma base mais baixa, ela vinha um pouco mais sofrida aí pelos problemas que ela traz do passado. Então, eu acho que é um pouco por isso, mas esse é um nome que a gente, esse setor, eu diria até que a gente, acho que tem três boas opções aí, tanto o Vibra, quanto o Ultra, quanto o Raizen, mas o setor como um todo melhorou, os fundamentos desse setor melhoraram bastante, eu acho que isso fez, ajudou um pouco da performance de Ultra, que é um papel, aí ele é grande, o mercado é grande e tal. E puxei aqui a Tencim também, a carteira para dezembro, a gente já falou um pouco de Banco do Brasil e Petrobras, foram quatro ativos que entraram na carteira de dezembro, Banco do Brasil e Petrobras, que você já falou um pouco, e tem Localiza e Embraer, poderia falar um pouco dessas empresas? Claro, claro. Localiza, a gente tem, já há algum tempo tem tido e não tem sim, esses papéis que são mais, que a gente chama de papéis de duration longo, que tem fluxos longos, investem muito no curto prazo, esses são os papéis que normalmente se beneficiam mais quando você tem redução de juros, principalmente juros de longo prazo. E a gente vinha com rumo na carteira, porque além disso tudo, rumo vinha se beneficiando muito fortemente da safra record que a gente teve esse ano, o rumo basicamente move grão de um lado para o outro. Então, a gente vinha apostando e apostou boa parte do ano nessa história, nesse papel, e a gente acha que ele meio que fez um pico de resultado no terceiro trimestre. Talvez tenha sido o melhor trimestre que a gente viu recentemente, que a gente verá quando a gente olha alguns trimestres para frente. Até porque a safra com problemas climáticos, a safra para o ano que vem não deve ser tão boa. Não é que vai ser ruim, mas não vai ser tão boa quanto a safra que a gente viu nesse... Então, na margem, não é que o resultado vai ser ruim, mas na margem ele vai ser um pouco pior nos próximos trimestres do que foram no terceiro tri, por exemplo. No caso de localiza, é o contrário. A gente está começando a ver os resultados melhorando na margem. O terceiro tri já foi um pouco melhor, a gente acha que o quarto vai ser um pouco melhor, a gente acha que o ano que vem vai ser melhor. Então, a gente falou, bom, vamos manter a exposição a esse tipo de papel, que é um papel de duration longo, que se beneficia com o juros real caindo, mas vamos trocar a nossa aposta, sair de rumo, porque a gente acha que os resultados vão começar a piorar um pouco e entrar no localiza que a gente espera que eles vão recuperar um pouco. Então, essa foi um pouco da estratégia desse movimento que a gente fez. E é aqui que eu gostaria para a gente ressaltar uma parte mais técnica aqui, que basicamente não é quando a gente tira um papel do Etencim que a gente acha que vai ser ruim que vai cair. É que a gente sempre está olhando o relativo e tem coisa melhor. Exato. São só 10, né? Isso, são só 10. Tem que escolher. Porque às vezes a gente tira um papel e o cliente liga, então você acha que a empresa vai cair? Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente acha que para essa janela de termo tem alguém que vai perfumar melhor. Porque ele não é um call de Brasil. Ele é um call mais global. E Embraer até ele já estava no small cap no mês anterior. A gente já tinha adicionado ela no mês anterior. E a nossa visão é que ela vai ter o mercado de aviação, de compra de aeronaves vem se recuperando desde a pandemia. E aí ele passou, não é que não tem interesse em aeronaves novas, mas não tinha peças. Esse foi um dos grandes problemas da indústria foi que os caras não conseguiam entregar os aviões porque não conseguiam montar os aviões. E agora isso vem melhorando. esse botoneque, essa restrição de partes melhorou. E a gente acha que a Embraer vai ter um quarto trimestre muito forte. E o ano que vem também, mas principalmente o quarto trimestre deve concentrar muitas entregas de avião. Então a gente está tentando capturar essa melhora de resultado na margem e por isso a Embraer. Vou fazer a pergunta aqui mais difícil também. O Petrobras é um excelente ano, mas de novo, ninguém tinha essa convicção toda no começo do ano, pelo contrário. A gente teve mais momentos de pessimismo do que otimismo até que está na tensinha de novo. Acho que ano que vem o cenário de oil está meio flat, vai ficar nesses 80 aí e tal, etc. E acho que muita gente que estava short no papel se machucou com esse dividendo todo que o papel paga também, etc. E pelo que a gente vê ano que vem, no pior cenário a empresa vai continuar pagando um yield bem elevado e até o upside risk de uma distribuição extraordinária. Você acha que dá para ir com essa mesma cabeça para a Petro ano que vem? Eu acho que sim, a princípio sim. Acho que a gente tem que ficar sempre acompanhando de perto porque tem as questões de governança, não é uma empresa, enfim, tem que olhar por vários ângulos, tem um ângulo de governança junto. mas eu acho que sim, é o que você falou, a princípio é um papel que ele é grande, é barato e ele paga um dividendo mesmo sem o extraordinário, mesmo olhando só o dividendo que está na política de dividendo na empresa, já é um dividendo bastante interessante, 13, 14%. Se você colocar, e aí a discussão do extraordinário é sempre aquela, será que ela vai conseguir executar o capex todo que ela previu? Será que vai fazer os M&A que ela colocou no plano? E toda vez que ela não consegue fazer isso, sobra mais dinheiro e o governo também não é ruim para o governo receber um pouco mais dinheiro, ajuda nas contas públicas. Então, eu acho que a gente tem chance de continuar tendo surpresas positivas no pagamento de dividendo. E se esse gringo continuar entrando aqui, ele vai usar esses papéis de liquidez também. Precisa de liquidez, além do mais. Então, eu acho que, e para a gente, quando eu penso, tem sim, e principalmente quando a gente ainda está em um cenário que ele parece promissor, mas vamos esperar um pouquinho mais para ver como é que vai ser, é bom ter essa diversificação. Quer dizer, eu não estou totalmente alocado em Brasil ou a economia brasileira. Eu tenho Petrobras, tenho Vale, tenho Embraer, então eu tenho um pouco de diversificação, eu tenho um pouco de utilities. Varejo hoje, eu tenho muito, a gente não tem nada, tem mercado livre só, que é mercado e tudo. Varejo é um que eu fico assim de olho, para começar assim de olho, para começar a colocar, eu acho que pode ser um setor, acho que eu estou me adiantando aqui para os próximos temas, mas já vou falando. Eu acho que o varejo pode ser um setor que para o ano que vem com juros em queda, é natural esperar que os resultados das varejistas melhorem, que foram muito machucados de uma maneira geral. E como sofreram muito, os múltiplos estão mais baratos, o resultado com juros mais baixos, o varejo vai entrar no radar da turma. Já entrou um pouco até em novembro, algumas varejistas performaram bem. Mas então, até por isso, performaram muito bem, eu falei, bom, peraí, vamos esperar um pouco, o quarto trimestre não vai ser essa maravilha toda, vamos com calma, mas varejo é um, construção civil é outro. Acho que alguns desses setores mais sensíveis a juros e que não performaram tão bem quando a gente olha o ano como um todo, eu acho que podem ser boas apostas para o ano que vem. Boa, Ricardo, tem mais um setor também que acho que foi destaque esse ano, o TILIT, a gente esteve lá no governo interior, o Eletrobras, esse ano, Copel, Sabesp está, aparentemente, bem encaminhado também para essa agenda de privatização. É um setor que normalmente foi um setor mais de renda e acabou tendo bastante ganho de capital esse ano, dado a esses movimentos. Você acha que essa tendência para a frente também segue desse setor, está mais no holofote? Assim, o setor de utilities tem um monte de empresas lá dentro, então tem algumas que eu acho que tem ainda muito espaço para fechar esse gap de valuation que a gente vê hoje, então tem muitas empresas negociando com o TILIT, que a gente acha ainda muito elevada, Eletrobras é um caso, Copel é um caso, e eu acho que essas, à medida que os juros fechem, é natural que ela feche junto, até para manter o mesmo prêmio que tem hoje, se a gente fala assim, o prêmio correto é o prêmio de hoje, beleza, mas se o juro cai, ela deveria cair junto. E ainda tem a discussão se devia ter o prêmio que tem, que é grande hoje, então eu acho que esse é o que deve acontecer com essas empresas elétricas que têm essas taxas de retorno mais elevadas, como essas que eu mencionei. A gente gosta de Equatorial também, inclusive está no Tencim, aí já com uma TILIT um pouco menor, mas é uma excelente empresa, é um ativo mais premium. E eu acho que Sabesp também é uma ótima, Sabesp está tudo encaminhado para a privatização, acho que é uma ótima opção também, é um papel hoje em dia muito querido pelos gestores de uma maneira geral. Legal. Então, para resumir, Gerson, cerrar e caminhar para o fim, a expectativa para 2024 no mercado de ações é positiva? Eu estou animado, eu estou começando o ano mais animado, eu acho que a gente tem, é isso que eu falei, juros em queda aqui, talvez os juros em queda nos Estados Unidos, pelo menos a parte curta da curva, a nossa economia vai razoavelmente bem, balança comercial bem, a gente tem algumas vantagens e assim, acho que o governo está indo ok, de novo, a parte fiscal é o mais delicado, mas vai bem, eu entro em 2024 animado para o mercado de ações, acho que a gente pode ter um bom erro. Melhor do que entrou em 2023. Ah, certamente, melhor do que entrou em 2023, certamente, a gente entrou em 2023 meio desanimadão, eu acho que esse ano a gente entra bem mais, bem mais animado. Sim. Legal, tomara. Vamos marcar o podcast até o ano que vem. Vamos marcar. Dezembro, a gente vem aqui para fazer o recap. A gente faz em julho, já faz a metade do ano, depois dezembro de novo, entendeu? Dezembro, vamos fazer assim. Combinado, Cadu. Muito obrigada, Cadu. Prazer, prazer sempre, sempre que puder, se vocês quiserem me chamar, estou à disposição. Boa, isso aí, obrigado mesmo. Quem perdeu e ontem na live da carteira também, aproveitei para acompanhar lá, tem assim, está bombando. Sim, sim, mais para frente, mas óbvio, a gente falou da Tensinho. Bom, é isso, gente, mais um Radar da Semana no Ar. Aproveitando ali, segue o canal do BTG Pactual no YouTube, no Spotify, aciona ali a notificação e como a gente já falou, a gente está fazendo aí especiais de fim de ano para perspectivas para 2024, já teve ali um programa com o Mansueto Almeida, o Economista-Chefe, esse com o Carlos Siqueira, a gente já fez um também com as gestoras da BTG Asset. Semana que vem tem mais um, né, Jarson, bem interessante. Então acompanha aí o nosso canal. Até a próxima.